Música Música E olha em frente, diz que é que o que o vejo Reflexos de quem conhece bem Ouve essa voz, é a tua voz Ai, é de um céu, é de um céu que tem Abre tua porta, não tens medo Tens o mundo inteiro à espera por entrar Suízo no gosto, talvez escreva Alguém te quer, por favor Deixa o mundo girar, deixa o mundo girar É o lado que é, tu não podes parar É o lado que é, tu não podes parar Estás de passagem Não me pegas a mão, se não me avançar Talvez seja o final, que não podes parar Estás de passagem Abre a tua porta, não tenhas medo Tens o mundo inteiro à espera por entrar Sorriso no gosto, não tenhas medo Sorriso no gosto, talvez o segredo Alguém me quer, que quer Falou, deixa o mundo girar É o lado que é, tu não podes parar É o lado que é, tu não podes parar Estás de passagem E deixa o mundo girar É o lado que é, tu não podes parar Estás passada, eu quero ver, eu quero ver-as, passar as mãos, Muitas mãos assim, muitas mãos assim. Estás passada, eu quero ver, eu quero ver, Estás passada, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, Estás passada, eu quero ver, 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 eu quero Amém